Mais uma noite escura e fria Que a saudade e a solidão Faz o meu peito chorar de dor A minha alma triste e vazia Suspiria e chora na triste ausência Do meu amor Faz saudade Dizer a ela Que só penso nela Viva suas noites Dizer a chorar Deus também Ou quando baleço E que não esqueço O teu sorriso O teu olhar Vai saudade Dizer a ela Dizer a ela Que só penso nela 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 Que só penso nela